Música Circulando numa cadeira de rodas pelos corredores do hospital de urgências da região noroeste de Goiânia, Tiago, de 28 anos, é mais uma vítima da violência no trânsito. Costureiro, Tiago trabalha por conta própria há 10 anos. Ele passava de moto por essa via, onde tem problemas no asfalto na região noroeste da capital, quando se envolveu num acidente. Socorrido por funcionários da empresa de ônibus, que fica em frente ao local onde caiu com a moto, o costureiro foi levado para o hospital. Passou por uma cirurgia na perna esquerda e quando o encontramos, ele usava um fixador externo. Com uma pista muito escura, tinha um buraco lá na rua e eu não via esse buraco. Quando eu vi, já estava em cima. Aí quebrou a roda da moto, estourou o pneu, eu já caí quebrando a perna. Aí veio aqui para o hospital? Vim para o hospital, aí fizeram a primeira cirurgia, né? No sábado foi até rápido. Eu cheguei no sábado aqui, eram as duas horas da manhã. Quando foi no domingo, nove horas da manhã, já estava fazendo a cirurgia já. Essa que está aqui agora. Dias após a gravação, Tiago fez outra cirurgia e colocou essas ferragens na perna, conhecidas como gaiola. Tiago faz parte de uma triste estatística. De cada 100 vítimas de acidentes que dão entrada na emergência do Hospital de Urgências da região noroeste da capital, 63 estavam dirigindo ou eram passageiros de motos. Desde que foi inaugurado, em julho de 2015, o Hospital de Urgências da região noroeste de Goiânia já atendeu 41.300 vítimas de acidentes de trânsito. Cada vítima fica internada, em média, de 7 a 14 dias no hospital. E quem sobrevive aos ferimentos tem que ficar de seis meses até um ano fazendo cirurgias e reabilitação. A maioria das vítimas de acidentes atendidas no hospital é jovem e está em plena fase produtiva. Jovens do sexo masculino em plena atividade laborativa. Houve um aumento gradual, tanto do número, a quantidade de pacientes vítimas de acidentes vem aumentando, mas o que a gente nota é que a gravidade das lesões, ela vem aumentando também na mesma proporção. Além dos feridos, como o costureiro Tiago, a guerra do trânsito tem provocado muitas mortes. Para os especialistas, estamos diante de uma guerra. Travada no trânsito das grandes cidades. São tantos flagrantes de acidentes que as imagens de câmeras de segurança até parecem cenas de filmes. Mas, infelizmente, são imagens reais que chocam e que vêm se agravando a cada dia no estado de Goiás. Nessa guerra registrada nas ruas, os motociclistas estão levando a pior. No ano passado, foram registradas 1.578 mortes no trânsito em Goiás. 32% das vítimas fatais estavam dirigindo ou eram passageiros de motocicletas. Na capital, a situação é ainda mais grave. Do início desse ano, até o dia 20 de setembro, a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito da capital, a DICTE, registrou 139 mortes só em Goiânia. 79 vítimas fatais estavam em motos. Isso significa que, esse ano, 56% dos mortos no trânsito de Goiânia eram condutores ou passageiros de moto. A alta velocidade está entre as principais causas de tanta violência no trânsito. Muitas vezes, alta velocidade, uma falta de atenção muito grande ao trafegar nas vias. Então, nós percebemos que os nossos acionamentos por lesão grave e gravíssima aumentaram demais. Nós percebemos também um aumento muito grande no número de pessoas, de motociclistas, que colidem objetos fixos. Simplesmente perdem o controle da direção e chocam em veículos parados, em muros, em árvores, em postes, em placas de iluminação, várias coisas. Isso significa excesso de velocidade, falta de atenção. Muitas vezes, nós percebemos também a ingestão de bebida alcoólica. 81% dessas mortes por acidente de trânsito foram homens, então, a nossa população vulnerável é o homem. 61% é a população jovem, de 15 a 49 anos. Então, isso é extremamente preocupante, porque a nossa força produtiva, a nossa força jovem, que amanhã tem que trabalhar, tem que produzir o PIB, tem que produzir o alimento para o país, está tendo sua vida ceifada vítima de acidente de trânsito. O excesso de velocidade é um dos principais fatores de risco que implica nessas mortes desses motociclistas. Além do sofrimento para as vítimas e familiares das vítimas, a violência no trânsito gera muitos problemas sociais. São situações como a do Tiago, que trabalhava por conta própria e não tinha carteira assinada. Por isso, não vai receber benefícios da Previdência enquanto estiver em tratamento. Após a segunda cirurgia, o costureiro de 28 anos vai ficar cerca de seis meses sem poder andar e depois pode ficar mais seis meses fazendo fisioterapia e reabilitação para só depois ver se consegue voltar a trabalhar. Nesse período, a mãe dele, que trabalha como diarista e salgadeira, é quem vai manter as despesas da casa. Tem que ficar dependendo da mãe, né? Da minha mãe, que eu moro com ela. Ela tem que ficar dependendo dela. A gente não tem, assim, uma vida muito boa, né? Tipo, vida financeira boa, aí tem... Como é que vai ser esse período aí? Dá uns pulos, né? Eu não sei. Hoje a sua mãe é quem está segurando as pontas. Ela é quem está segurando. Porque você não tinha garantia previdenciária, nada disso. Não tinha. Eu não trabalho de carteira assinada. Eu sou autônomo. A previsão dos médicos é que Tiago vai ficar pelo menos um ano em tratamento. Só depois da reabilitação é que Tiago vai saber se vai ou não ficar com sequelas do acidente. Para os especialistas, Tiago se enquadra no chamado custo social da violência no trânsito. O custo social é altíssimo. Sem falar do custo somente financeiro, mas o custo social é altíssimo. É o paciente que estaria na sua plena capacidade laborativa, que vai ficar afastado, consumindo recursos do Estado, não somente no tratamento, mas também durante a sua reabilitação. Então, na verdade, os jovens precisam ser alvo de uma campanha urgente. Com certeza. A única forma da gente evitar isso é a conscientização. A gente precisa estar fazendo, juntando todos os órgãos responsáveis, conscientizando a população, para que a gente consiga minimizar esse impacto social. E nessa guerra travada no trânsito, os prejuízos são incalculáveis. Todos os dias, entre quatro e cinco pessoas morrem em acidentes de trânsito em Goiás. Muitos ficam com sequelas e precisam até mudar de profissão. Os especialistas vêm discutindo formas de conter a alta velocidade no trânsito. E para fazer o motorista tirar o pé do acelerador, muitas vezes é preciso adotar medidas que não agradam à população. Como é o caso da tal Zona 40, que há vários anos foi adotada aqui no centro de Goiânia. Segundo especialistas, desde que a Zona 40 foi adotada por aqui, não se teve mais registro de morte no trânsito aqui no centro de Goiânia. Só que apesar da velocidade máxima determinada de 40 km por hora, muitos motoristas insistem em andar aqui em alta velocidade. Tanto que em um ano, 100 mil veículos foram multados por alta velocidade em avenidas como Araguaia, Goiás e Tocantins. Um perigo principalmente para o pedestre na hora de atravessar uma via como essa aqui. Apesar de criticada, esse tipo de medida como a Zona 40 vai ser levada a outras cidades do estado para tentar frear o aumento da violência no trânsito. A Zona 40 já está sendo implantada na região da 44, no centro de Goiânia, onde funciona um polo de confecção e que atrai compradores de todo o Brasil e até de outros países. O programa Vida no Trânsito, ele qualifica a informação, ele traz essa informação apurada de onde está acontecendo, quem, por quê, qual o fator de risco. E a Zona 40 é um exemplo exitoso, que se matava, tinha muitas mortes no centro de Goiânia por conta do excesso de velocidade. Então, com a implantação da Zona 40, que é medida de redução de velocidade, caíram a zero essas mortes no centro da nossa capital. Então, é uma medida que dá resultado mundo afora. No Brasil, a gente tem várias cidades com várias, o que a gente chama de zonas calmas, que é justamente reduzir o excesso de velocidade. Porque a gente sabe, os estudos apontam que o principal fator de risco é o excesso de velocidade. Então, se você reduz a velocidade, você reduz as lesões graves e você reduz as mortes por acidente de trânsito. Todos nós pagamos a conta da violência no trânsito. Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que, no ano passado, foram gastos em Goiás R$ 16.368.000,00 só com os atendimentos de urgência e emergência em hospitais como Hugo e UGOL. Nesse valor, não estão incluídos as cirurgias, próteses e serviços de reabilitação. A violência no trânsito custa caro para a sociedade. Por que a saúde está nesse enfrentamento? Justamente porque as consequências, os custos caem na conta da saúde. Só no ano de 2021, a saúde pública do estado de Goiás gastou mais de R$ 13.000.000,00 com esse gasto, com internação, nos gastos de urgência e emergência, com cirurgias de alta complexidade, com essa vítima de acidente de trânsito. Então, esse custo, esse gasto todo, poderia estar sendo usado para criar escolas, para abrir mais unidades de saúde, para atender outros agravos, outras doenças. Então, o custo é muito elevado. Sem contar o custo do INSS, o custo imensurável, que é você ter um filho de 19 anos numa cadeira de roda por conta de um acidente de trânsito. Quanto vale a vida de uma pessoa, de um ente querido que morreu, vítima de acidente de trânsito? Quem foi vítima dessa guerra no trânsito, enfrenta dor, problemas financeiros e sofre para tentar se livrar das sequelas do acidente. Quem sobreviveu a um acidente, sabe que a vida dificilmente voltará a ser como antes. Complicado, né? Meio difícil. Só Deus mesmo para ter a misericórdia da gente. Legenda Adriana Zanotto